O Castro Galaico é uma referência a esse passado celta que conecta o norte de Portugal com a Galiza. São três dias que vamos celebrar lá em Nogueiró, que vão estar carregados de música, mas não só, quer dizer, o dia 15, o sábado, vai ser o dia da Galiza, que vai ter também uma apresentação de um livro de poesia, e vai ter a apresentação do projeto Aridmar, um projeto de poesia e música galega-portuguesa, e nós pensamos que é bom, que este tipo de jornadas ajudem a reforçar os vínculos entre as duas ribeiras do Rio Minho. Nós, neste momento, temos três cursos de português para estrangeiros a funcionar. Esses cursos recebem cerca de uma centena de estudantes de 21 nacionalidades diferentes. Eles vêm aprender a língua portuguesa e as culturas que se expressam em português e que mantêm afinidades com o português. Ora, tendo em conta a proximidade das relações e a natureza da origem histórica do português, as relações entre Portugal e a Galiza são relações que, de sobremaneira, importa que estes estudantes conheçam. Se gostou deste tipo de conteúdo, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais ou então em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado.